Salve, salve galera, aqui estamos com o Cross Up, modelo 2019 já, o carro está muito bonito, colocamos aí nele o ultraled, no farol de milha, no baixo, no alto, colocamos o led diurno, vocês aí que tem bastante dúvidas sobre esse led, pode comentar aí no vídeo, eu vou deixar o número também da loja na descrição, vocês podem ligar e tirar as dúvidas sobre preços, tá bom galerinha? O carro está zero, zero, painelzão aí, os bancos, bonito, colocamos também o led na placa dele, aqui mais para frente, ele vai colocar intake e o torque 1, para vocês terem uma ideia, veio lá de Campinas, vou mostrar para vocês, veio lá de Campinas, só para mexer no carro, aí é cliente, veio pelo meu vídeo, mais um up concluído, então é isso aí galerinha, se você gostou do vídeo, gostou do nosso serviço, deixa o like, carro muito, muito, muito bonito, ó, vixi, não tem um risco, o carro é zero, esses leds ficam muito bonitos, ilumina demais, vocês aí, ó, é 10% de desconto, viu, vou deixar o endereço na descrição, tá bom galerinha? Obrigado pela atenção.